Oh, baby Oh, baby Vou te azarar na W3 Agora é minha vez Vou te azarar na W3 Oh, baby Agora passa isso pra cá Ou aqui ninguém vai olhar, não Agora é minha vez Vou te azarar na W3 Oh, girl Agora você se deu marco Oh, barulho Vem ao meu lado no sinal Agora é minha vez Vou te azarar na W3 Oh, baby Agora você se deu mal Oh, parou Vem ao meu lado no sinal Ah, agora é minha vez Vou te azarar na W3 Oh, baby Vou te azarar na W3 Oh, baby, 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 baby Vou te azarar na W3 Ah, agora é minha vez Vou te azarar na W3